Quero cantar, meu amor, Senhor, em toda a minha vida, dançar pra Ti, cheio de alegria e glorificar Teu nome. Quero cantar, meu amor, Senhor, em toda a minha vida, dançar pra Ti, cheio de alegria e glorificar Teu nome. Teu nome por nós é tão forte e Tu nos queres dar a vida, nos queres armar, meu Espírito, glória a Ti, quero cantar, meu amor, Senhor, em toda a minha vida, dançar pra Ti, cheio de alegria e glorificar Teu nome. Teu nome por nós, Senhor, em toda a minha vida, dançar pra Ti, cheio de alegria e glorificar Teu nome, Senhor, em toda a minha vida, Teu nome por nós, Senhor, em toda a minha vida, dançar pra Ti, cheio de alegria e glorificar Teu nome. Teu nome por nós, Senhor, em toda a minha vida, dançar pra Ti, cheio de alegria e glorificar Teu nome.